E aí família, tudo muito verde? Bom gente, hoje tem muito assunto aqui nesse vídeo, então não vai embora, tá? A gente vai falar de bastante coisa, de tira casaco, bota casaco aí, já mudou o horário novamente do jogo de amanhã. Então fiquem comigo até o final, só vou deixar um recadinho aqui pra você que gosta de jogar, tá? Então eu trouxe pra vocês já sobre o futebol team e tem novidades, vou deixar e já volto aqui pra falar do verdão. E aí família, bom, eu já tinha apresentado aqui pra vocês o futebol team e retorno aqui pra trazer as novidades desse jogo. Inclusive, se você não começou a jogar ainda, é fácil, é gratuito, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você se cadastra, escolhe o jogador que você quiser, você tem a opção também de escolher a posição que você quer pro seu jogador. Se juntar ao meu time, tá? Vai lá no motor de busca e procura o time aqui, dá uma palestrina pra gente jogar muito, ganhar muito. Inclusive, nós perdemos o amistoso ontem de 6 a 0, o casaco, vocês vão melhorar aqui, preciso de vocês. Então entrem pro time aqui, gente. E tem vantagens aí, né, no jogo e eu quero mostrar pra vocês como. Na verdade, eu comprei 500 créditos e agora eu vou mostrar pra vocês como eu posso usar isso dentro do jogo, inclusive pra melhorar. Em treinamentos, normalmente demora aqui 8 segundos, né, pra concluir um treinamento. Você pode treinar 2 ao mesmo tempo e 2 minutos pra mim é muito, né? Então dá pra diminuir aqui, indo em loja, assistentes e comprando aqui, gente, ó, assistente de treino. Reduz o tempo de uma única sessão para 5 segundos apenas. Então já comprei aqui, vou mostrar pra vocês como melhora o treinamento aí pra quem não tem muita paciência, né? Pronto, ó, foi pra 5 segundos, belezinha, tá ok. E também dá pra você comprar outras coisas. Algo legal pra você comprar também é o assistente de trabalho, gente. Ele reduz 50% aí do trabalho. E vou mostrar aqui pra vocês como já diminuiu o tempo. Então você pode aí treinar e ganhar muitos euros em poucos minutos. Inclusive esse aqui, ó, especialista de estúdio. Vou clicar nele aqui e pronto, gente. Em 3 minutinhos eu já vou ganhar 356 mil euros, né? É muito dinheiro. Então é isso, venha jogar junto comigo. Você também pode montar o seu time e jogar contra o meu. Espero você lá, vou deixar o link aqui na descrição. É nóis e tamo junto, família. Chegou aqui? Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação pra você não perder absolutamente nada. E vamos falar dos assuntos aqui que hoje tem muita coisa pra falar. Tem novidade do time... Qual será o time, né, do jogo de amanhã? Até porque o time que tava jogando o Paulista já entrou de férias, então vai ser time titular. Mas tem novidade, tem jogador aí que foi inscrito. E pode ser até uma surpresa pro jogo de amanhã. Vamos começar falando sobre a relação estremecida entre o Palmeiras e a federação. A gente já sabia desde 2018, né, gente? Quando o Palmeiras ficou muito chateado com todo aquele acontecimento. Aí, beleza, né, vamos aí no banho-maria. Aconteceu de novo contra o Corinthians que o Palmeiras queria o adiamento da partida. Porque a gente tinha uma decisão no meio ali. E eles cagaram pro Palmeiras, não quiseram, né, mudar a data do jogo. Então, tanto que nesse jogo contra o Corinthians o Palmeiras não postou nada em nenhuma rede social. Não postou escalação, não postou lance do jogo, não postou resultado, nada. Como se não tivesse acontecido a partida, né. O Palmeiras ignorou realmente por completo. E aí ficou essa... Desde ontem, né, que foi o último vídeo do canal que eu gravei, inclusive. Foi quando saiu a primeira decisão que o Palmeiras jogaria na data de hoje, às 3h30. Aí depois eu acabei corrigindo lá no comentário. Porque depois logo saiu que o Palmeiras não ia mais jogar. Não ia mais ter jogo. Só o do Corinthians estava confirmado. Aí logo depois falaram que então o Palmeiras ia jogar na quarta. E assim, o torcedor com cara de palhaço. E eu faço vocês também, porque não sabem quem acreditar, né. Falei, bom, hoje eu faço um vídeo esclarecendo um pouco mais. Vamos esperar. Até porque eu só vou acreditar que essa partida vai ocorrer quando o juiz apitar. E até então, o horário do jogo estava marcado para as 9h30 da noite, tá. Mas como a Globo manda em tudo, ela é a dona, né, esse monopólio não acaba nunca. Acabou de sair há meia hora atrás aí que ela pediu para que a partida fosse às 10h da noite para passar em TV aberta. Um jogo, o Palmeiras vai sair daqui e jogar lá no Rio, né. Eu concordo totalmente com a indignação do presidente, com a indignação dos jogadores do Palmeiras. É muito mais arriscado sair daqui. Eles estão treinando aqui. Sair daqui, pegar ônibus. Coitado do São Bento, que talvez não tenha toda a estrutura. Talvez não, não tem toda a estrutura que o Palmeiras tem. Viajar quilômetros, se hospedar em um lugar diferente, né. E o Rio de Janeiro também está complicado lá, para jogar uma partida de campeonato paulista. Então, assim, até entendo realmente a revolta do presidente. E por todas essas circunstâncias aí, o jogo ainda, para mim, 9h30 é tarde, né. Agora vai ser às 10h. Coitado do trabalhador, que tem que acordar cedo no outro dia para trabalhar. Desculpa, provavelmente nem vai assistir esse jogo, né. Um jogo contra o São Bento, uma rodada atrasada. Que o torcedor e o ser humano, num momento tão difícil que nós estamos vivendo, está assim com a mente, não só pensando no futebol. Tem muitas coisas para ser pensada nesse momento. Mas, enfim, a decisão foi essa até então. O horário das 7h36 que eu estou gravando, tá. É que o jogo vai ser às 10h da noite. Porque a bonita da Globo resolveu que o jogo tem que ser às 10h, né. Então, eles mandam em tudo, né. Eles mandam. Até porque o Maurício Gagliotti até tentou bater de frente aí, discutir. Fiquei sabendo de uma reunião que aconteceu virtual com o presidente da CBF, tentando argumentar sobre o calendário brasileiro. Aquilo que o nosso próprio treinador já tinha, né, dado uma cutucada aí em algumas coletivas. Mas a besta quadrada do presidente da CBF foi muito estúpida e o Maurício Gagliotti acabou deixando pra lá e nem conseguiu argumentar sobre. Eles falaram que quem manda... Quem manda não, né. Eles falaram que porque a Globo não quer que o futebol pare, os patrocinadores não querem. Enfim, gente, é o que gira, né. O importante aqui não é as vidas, não é nada disso, não. É politicagem e dinheiro, vocês sabem, né. Nem preciso ficar batendo nessa tecla. Mas, então, o jogo amanhã vai ocorrer. A novidade que eu falei pra vocês é sobre o menino Newton, gente. Que foi inscrito no Paulista e pode entrar como surpresa amanhã como titular. Não sei. Mas eu acho que é um garoto pra gente ficar de olho. Eu já falei dele um pouquinho aqui no canal. E o Palmeiras vai com o time titular, né. O time vencedor aí da Libertadores, da Copa do Brasil. Porque os outros meninos estão de férias. Então, vamos com o que a gente tem. Eles voltaram essa semana. Não tiveram tempo pra treinar muito. Mas, vamos lá. Vamos assistir o jogo amanhã. E tem pós-jogo no canal. O mesmo jogo acabando meia-noite, tá. Então, não esqueçam. Deixa anotadinho aí. E amanhã tem live no canal. É oficial. Vocês me pedem? Pronto. Amanhã vai ter live aqui pra vocês. Provavelmente a live vai começar umas 7 horas da noite, tá. Então, já deixa anotado pra vocês não perderem. O vídeo era esse hoje, família. Espero que vocês tenham entendido aí os recados que eu quis passar aqui pra vocês. Sobre atrito do Palmeiras com a Federação. A CBF também que não quer ouvir os clubes. E as novidades. A novidade do jogador inscrito no Paulistão. Que pra mim é uma boa notícia. Gostei. Eu queria mesmo que esse jogador fosse inscrito. Como eu falei pra vocês, já tinha comentado sobre ele. E vamos aguardar amanhã. Será que vai acontecer esse jogo mesmo? Só acredito na hora que a bola rolar. Deixa a sua opinião, família. Tamo junto. Até mais. E avante. Palestra.